Eu estou aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente no Teatro Poeira, no Poeirinha, né? Onde recentemente, mais precisamente há uma semana, estreou o espetáculo Processo de Concerto do Desejo, com esse camarada que dispensa apresentações, é unanimidade, todo mundo sabe que ele é um grande ator, esse camarada, que é o Matheus Naterghali. Tudo tranquilo, Matheus? Tudo tranquilo, bom ver vocês aqui. Falar desse processo, desse espetáculo, eu já assisti, acabei de assistir o espetáculo, estou ainda sensível aqui com tudo que eu vi, eu fico imaginando, assim, acho que é mais ou menos aquilo que você falou, que você fala no final do espetáculo, é um processo que vai se construindo aos poucos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que essa característica bonita que sobrou para o teatro, da feitura diária e da construção de uma obra junto com uma plateia, né? Eu acho que com o advento da televisão, do cinema primeiro, claro, e das tecnologias todas, que cada vez são maiores e mais elaboradas, né? Muita coisa foi retirada do teatro, muita coisa faz coisas melhor que o teatro, mas algumas coisas só o teatro faz ainda. E nem as missas fazem, nem os jogos de futebol fazem. Esse encontro para uma prece profana, para uma oração laica, acho que só o teatro faz isso ainda, com a gente junto. Então eu continuo achando, apesar de ser um homem de cinema, principalmente, continuo achando essa característica valiosíssima. E decidi falar os poemas da minha mãe, que morreu quando eu era um bebê, e ir construindo um espetáculo nessa ciranda de proximidade com os espectadores. Um pouco sendo eu, dizendo os poemas da minha mãe, que então através de mim ganha voz, e jogando luz nas partes da minha vida que eram tristes, assim, e acreditando que nesse movimento as pessoas também possam pegar uma carona e jogar luz nas suas dores e tudo. Mas é isso, nessa etapa aqui no Teatro Poirinha, horário alternativo, que eu pedi esse horário para a Marieta Severo e a Andrea Beltrão, que me receberam aqui no teatro delas com muito amor, eu ainda mexo no espetáculo, de sessão para sessão. Então nos ensaios abertos experimentei coisas, que essas, na semana da estreia, tinham um esboço que hoje também já mexia um pouquinho. Claro que a partitura mínima, a partitura básica, já existe, o esqueleto já existe, de luz, a ordem dos poemas, uma certa dramaturgia na ordenação dos poemas da mamãe, as canções que a gente escolheu para tocar aqui, cantar, porque eu tenho um músico, dois músicos muito bons, um violão, que é o Robin Inic, que faz, e um violino, que é o Inic Roman, que faz. Então a partitura mínima, ela já começa a criar um rosto definido, mas ela ainda tem bastante espaço para o experimento, e eu vou fazendo isso diante da plateia, com a plateia, assim é. Eu estou expondo uma coisa muito pessoal, que é a morte da minha mãe, a maneira como ela morreu, e os poemas dela, que eu nem sei se ela gostaria de ver ou publicados ou ditos, mas enfim, eu não sou místico, mas eu sou um ator, quer dizer, eu sou um veículo bonito para dizer as coisas dela. Então, está feito, está feito, mãe. Enquanto você estava ali no palco, eu como espectador, eu fiquei viajando de tal forma que, eu tenho que te confessar, eu fiquei muito, assim, muito curioso, assim, em vários aspectos, a respeito dessa coragem, porque é um ato de coragem, né? Como você disse, você está repassando momentos que muitas vezes são dolorosos, né? Que você viveu, e eu fiquei, assim, com enorme curiosidade em alguns pontos, assim, se você me permite, né? Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, em que momento você teve a ideia de mexer nisso e de transformar isso nesse espetáculo? Há muito tempo eu penso em fazer isso de alguma forma. Eu recebi os poemas quando eu tinha uns 15 anos, meu pai me deu. Mas, sem querer te cortar, desculpa, quando você começou a pensar, você já pensava já de uma forma mais concreta mesmo? Ou era uma coisa, assim, quem sabe se isso pudesse acontecer? Quem sabe se isso pudesse virar um espetáculo? Ou como fazer disso um espetáculo? Entendi. Em alguns momentos eu lembro de mostrar esses poemas para duas amigas minhas, grandes atrizes, que se animaram a fazer, e eu achei melhor que não fazer. Eu ia dirigir. Achei melhor esperar mais um pouco. Sempre achei também que ia ser um terreno muito doloroso, talvez para mexer. Tinha um pouco de dúvidas sobre a qualidade real dos poemas. Demorei um pouco para entender que os poemas eram bons mesmo, que a qualidade dos poemas, que eu sempre considerei alta, não era só por causa do meu afeto. Era também porque a poetisa era boa. E teve alguém que te ajudou a... Como é que eu posso te dizer assim? Que ajudou você a construir... Como é que eu... Eu não sei exatamente a palavra, mas assim, a construir, vamos dizer assim, o sentido que a sua mãe dava a essas palavras, alguém que te... Tipo assim, olha, era mais ou menos isso, a intenção era mais ou menos essa. Não, porque ninguém sabe. Ninguém saberia. Ninguém saberia disso. Ninguém poderia saber. São poemas. O que aconteceu é que durante... Não, mas eu digo assim, alguém que tivesse uma convivência intensa com ela... Não, não com relação aos poemas. Muitas pessoas me deram notícias de como a minha mãe era. Eu não lembro da minha mãe. Eu só me lembro da minha mãe nessa etapa em que você ainda é junto com a sua mãe. E eu estive com ela profundamente. Eu sei disso porque eu senti muita falta dela a minha vida toda. Quer dizer, eu estive com ela. Meu pai se casou muito rapidamente, relativamente rapidamente com a Carmen, que foi minha mãe, concretamente, minha madrasta, minha mãe. Mas mesmo assim, eu sempre senti falta de algo. Quer dizer que eu estive com ela. Mas a minha avó paterna, principalmente, era muito amiga da Cecília e amava demais a Cecília e contava como ela era. O jeito, a voz um pouco como era, os acessos de fúria, diz que a mamãe era brava, o amor pela música, pelo violão, pelos bichos. Coisas legais e tudo. Sempre poupando um pouco também para que a imagem dela ficasse bonita para mim. A partir do momento que eu recebi os poemas das mãos do meu pai, eu comecei também a ver outros lados da mamãe que ninguém poderia saber, só ela. Uma certa ironia, um certo desencanto, às vezes, com a vida. Uma certa dúvida sobre o amor romântico. Um pré-feminismo, uma semente de feminismo. que eu sinto nela. Ao mesmo tempo, um desejo muito grande que o mundo fosse mais terno. O que me parece que cabe como uma luva para os tempos de agora. Ela fala umas quatro vezes para a ternura. É para a ternura. Então, eu decidi... Então, há uns dois anos atrás, eu voltei a mexer nas poesias. Mas sem saber ainda como seria, o que aconteceria. E aí, em julho desse ano, o Festival de Ouro Preto e Mariana, que é um festival de teatro antigo, tradicional, apesar de sempre jovem, de sempre serem grupos jovens do Brasil todo se apresentando, me convidou para fazer alguma coisa rapidamente, para abrir o festival. Perguntaram se eu tinha alguma carta na manga. Os atores, em geral, têm. Às vezes, têm um monólogo, um recital, alguma coisa que eles fazem sozinhos. Eu não tinha. E sempre pensava, poxa, era bom ter isso, em algum momento. Não sabia o que seria. Eu disse, eu não tenho, mas eu tenho. Chegou da gaveta. Eu falei, eu vou falar. Aí eu fui e falei. Para 500 pessoas, em Ouro Preto, ainda lendo, de terno, gravata, muito solenemente, muito trêmulo. Eu lembro que meu joelho tremia muito. Logicamente, você não falou como sendo ela. Não. Eu não faço como sendo ela, apesar de eu saber que as pessoas veem isso. E em alguns momentos, claro, eu faço em primeira pessoa, como um ator. Então, a minha mãe está falando um pouco através de mim. E 50% de mim é a mamãe. Sim. Acho que as pessoas que conheceram minha mãe devem ficar impressionadas quando se parece muito. Porque, obviamente, o nariz é do papai, mas essa curvinha é dela. a sobrancelha é do vovô, mas talvez o olho um pouquinho vesgo é dela. Eu sei que o meu sorriso parece com o dela. A testa ampla é dela. Quer dizer, eu sei que em alguns momentos ela se presentifica de alguma forma, não mística, de novo repetindo, mas ela... Enfim, metade dessa matéria é fruto dos cromossomas da mamãe. Então, provavelmente, em alguns momentos ela está se manifestando fortemente ali e com as palavras dela, e as músicas que ela gostava, eu canto. Músicas que eu sei que ela gostava porque meu pai me contou. Meu pai que me ensinou a música do Paulinho Nogueira. Menino, desce, vem daí. Tua mãe adorava essa. A música italiana, Tchegenta, eu usei no filme que eu dirigi, A Festa da Menina Moura. Eu acho que o seu pai assistindo vai ficar maravilhado. Tomara, ele está hesitando um pouco, tomara que ele tome coragem e venha. Se ele não vier até o Rio, ele assiste em São Paulo quando a gente chegar lá porque a gente ia de São Paulo. Agora, tem outras músicas que eu sei que ela gostava que talvez venha do Experimente. Coisas que eu sei que ela gostava. Era um grupo de amigos que tocavam bastante violão, a mamãe tocava bem e tal. Tem alguma parte do espetáculo que dói mais? Cada dia de uma forma. Alguma palavra, alguma frase significativa? Eu lembro que no primeiro dia, quando eu disse, porque em um certo momento eu conto como aconteceu a morte da mamãe. E em primeira pessoa. É o único pedaço do espetáculo que não é poema. É logo no início. No primeiro dia, eu lembro que eu disse isso e no meio da segunda ou terceira frase, eu falei, onde eu me meti? O que eu vou fazer? Entendeu? Depois eu vou a cada espetáculo sentindo coisas diferentes, descobrindo sentidos novos nos poemas também. Poemas que eu achava muito tristes, percebi que eram irônicos. Nesse momento, Matheus, desculpa eu te cortar, quando você falou assim, nossa, quando eu falei aquilo, depois, segunda ou terceira frase, me deu um certo impacto. Você teve receio que te trouxesse dor? Não. Continuar com... Não. Com esse texto? Não, eu não tive receio de ter dor. É difícil explicar. Nesse dia, eu tive receio do tamanho da exposição à qual eu estava me submetendo. Eu achei uma exposição muito grande, muito maior que a exposição de um ator que tem um personagem. Claro, com certeza. Eu falei, nossa, eu estou botando tudo na roda. É a sua história. Tudo eu não digo, mas eu estou botando uma coisa muito íntima. E nessa hora, eu não digo que eu vacilei, mas eu disse, uau! que perigo! Mas aí, o poema ganhou de mim. A poesia ganhou de mim. E a intenção de fazer o espetáculo ganhou de mim. Quer dizer, poetizar, dançar, cantar o que era triste. Verdade. E jogar luz. Eu jogo luz em mim. E luz para as pessoas que a gente ama e que se foram. assim, mas não no sentido neurótico, no sentido poético. Então, é difícil eu me pegar numa emoção muito neurótica. Eu, às vezes, me emociono com até, me emociono mais com a poesia, com o ritmo das palavras. Às vezes, eu me encanto falando, que texto bom, hein, mãe? Sabe assim? Eu estou ali falando e falo, nossa, com isso é bom, mãe? É bom. É satisfeito. Passar também como ator, né? Não, me dá super satisfação. Então, se fosse o Paco Navarro, aquela espanhola do Paco Navarro, é uma linda. É uma delícia de fazer. Paco Navarro veio da Tacito de Plata e pinta lenços de cabeça. Paco Navarro tem um coração muito grande. Justo ele que é tão magrinho. E quatro, filhos. Caraca. Paco, quando veio para o Brasil, tinha solo 47, 48, 46 quilos, eu não lembro bem, só sei que era pouquinho. Paco disse que engordou. Então, eu percebi o que é bom como poesia. E é isso, assim, é uma celebração que só o teatro pode fazer. Não é uma missa que a gente encomenda em nome de alguém que se foi. Também não é uma partida de futebol onde dois times antagônicos se embatem. Eu acho que é um brinde, alguém que foi muito iluminado. Exatamente. Eu acho que é por aí. É uma celebração que só o teatro pode fazer. E também... E para você serve, de certa forma, como um bálsamo. Para mim, é um bálsamo é olhar as poesias da mamãe também como texto de teatro. Em última instância, e talvez isso seja bonito de dizer, eu estou fazendo uma peça com a minha mãe. Uma peça com a minha mãe que eu nem conheci. Então, isso é muito legal. Maravilhoso, gente. Eu não tenho nem palavras. Olha quem vier assistir. E fica aqui mais uma semana. Não, a gente fica até dia 16 de dezembro. Ah, 16 de dezembro. Ah, então tem mais duas semanas. A gente tem mais duas semanas. Verdade. Nessa etapa de horário alternativo. Terças e quartas. Terças e quartas. isso eu achei muito bacana para abrir o Festival de Janeiro de Grandes Peças em Recife. Ah, bacana. Que é uma coisa tradicional em Recife, assim, né? E eles convidaram a gente para fazer no Santa Isabel, que é um teatro antigo, é tipo municipal de Recife, três récitas com a casa bem cheia e bem diferente daqui onde a gente recebe 55 pessoas, 60. Lá a gente vai fazer três récitas para uma plateia grande, eu acho que quem não puder ver aqui no Rio mais nos ouvir aqui e estiver em Recife em janeiro. Com certeza. Dia 8, 9 e 10. Onde esse menino passar eu não preciso nem fazer propaganda, né? Porque quem conhece o Matheus já sabe que é tiro certo. Para a gente encerrar, eu queria só falar que você falasse dois segundos sobre essa série, né? Que você está... Você vê que as duas são diferentes. Do Zé do Cachão. Então, a Rede Globo me liberou para fazer isso porque a série é do Space, é do canal Space, dirigida pelo Vitor Mafra. É um projeto antigo dele. Vitor é um cineasta paulistano, meu amigo desde a juventude, assim. E desde que ele bolou fazer um filme bem bom sobre o Zé do Cachão, sobre o Mujica, eu estou dentro desse projeto e finalmente a coisa aconteceu mas na forma de uma série no Space. Então, a Rede Globo, sabendo do meu desejo e da importância do Mujica para a cultura brasileira, me cedeu, gentilmente, é importante falar isso, porque eu sou contratado da Globo. E fui para essa viagem Você virou o Zé do Cachão, né, Matheus? Foi incrível. Nossa. Foi incrível. Hoje o Guelho Arraia estava aqui vendo o espetáculo e eu sempre achava que o personagem mais saboroso que tinham me dado era o João Grilo do Alto da Compadecida. Apesar de eu ter um amor muito grande por todos ou quase todos os personagens que me deram, eu tenho amor por eles, amor e ódio de cada personagem. Amor e ódio. Tem só pessoas ali que falam, ah, meu pai, que encrenca, vou ter que... O ódio seria na hora de se desgarrar? Não, o ódio, por exemplo, às vezes é um vilão. O João Grilo mesmo fazia muita coisa que se discordava. Mas na inocência. Na inocência. É o João Grilo danado. Não. Mas eu digo que às vezes chega um personagem com esse sabor. Então tinha acontecido no Alto, um personagem com um sabor muito grande. No Tapete Vermelho, que é um filme do Gal que eu fiz em homenagem ao Mazzaropi, eu lembro de ter ficado muito feliz, assim, que personagem! Era um Jeca Tatu que ala Mazzaropi, que queria encontrar um cinema para mostrar um filme de Mazzaropi para o seu filhinho, o Jequinha Tatuzinho. E aí, quando começou O Zé do Caixão, eu não sabia que personagem ia ser tão saboroso. Todas as características são deliciosas. Um cara brasileiro, autodidata, um cineasta, ignorante, mas ao mesmo tempo sabia de cinema, que foi se adaptando às condições econômicas do cinema brasileiro durante décadas. Fazendo com o que tinha na mão. Fazendo com o que podia. e inaugurou um gênero no Brasil, que é o gênero de terror, criou um personagem icônico, inesquecível, que é o Zé do Caixão, que tomou conta dele. Olha a quantidade de coisas que acontecem. Esse personagem toma conta dele, ele vira uma segunda pessoa atrás do Zé do Caixão. Muita gente, se você falar Mujica, não vai saber o que é. Mas se você falar Zé do Caixão, vai saber. O Zé do Caixão, até eu mesmo falo na série Mola, você tem que entender que eu sou praticamente um saci-pereré. É uma bula sem cabeça. porque ele foi jogado para dentro de um imaginário de fábula, de terror de Zé do Caixão. Então, demais. Eu faço Mujica, faço Mujica criando o Zé do Caixão, dirigindo os filmes, lidando com as vivicitudes da vida econômica de um cineasta brasileiro, se adaptando a tudo, porque em um certo momento ele fez até pornochanchada, sexo explícito. Pornochanchada é um gênero que eu gosto, inclusive. Não sabia. Mas fez sexo explícito do pior laia. É mesmo? É. Uma coisa assim mesmo... Como que é? Dezoito anos isso aqui? Não. Não, mas o negócio é... Ele quando foi estrear com o sexo explícito... Sexo explícito... Mas isso foi o quê? Anos e setenta? É. Ele quando foi estrear com o sexo explícito, totalmente afundado de grana, precisando ganhar dinheiro, ele foi fazer um filme de sexo explícito. E aí ele decidiu fazer... Olha, você vê que falam da Gretchen agora nos anos de 2000. Isso já acontecia. Não, ele é do máximo. Ele foi deputado, ele foi candidato a deputado. É, não, isso eu sabia. Ele se jogou em todas as barcas. As boas e as furadas. E deve ter mexido um pouco com você também, porque assim, está dentro do seu universo, né? É um ator. Eu amei, cara. Muito saboroso. Mas aí te contar essa, que é muito incrível. Ele decidiu fazer o sexo explícito e para não ficar igual aos outros, porque ele era um cineasta. Ih, gente, eu estou achando que a gente vai ver o Matheus fazendo uma cena meio tensa no filme. Não, ele não faz um pouco. Ele faz a Kate e ele decidiu fazer um filme de sexo com animais. Então, contratou um pastor animal. Gente, meu Deus do céu. O Jack ficou muito famoso. Vou caçar isso na internet. O Jack ficou muito famoso. Isso vai acontecer no próximo capítulo, eu acho. Que vai a hora de semana que vem. Acho que é no próximo. E aí ele contrata o Jack. E aí, eu não posso contar, mas depois ele decide fazer uma franquia e ganhar uma grana. Só que o Jack morre. E aí ele fica sem a estrela principal do forno dele. É muito absurdo. É muito absurdo. Ao mesmo tempo, não, não. O próximo é o do... O próximo é o ritual dos sádicos. Despertar da Besa. Tem dois nomes do filme. Porque o filme foi feito sob influência grande do cinema novo, que começou a ver o Mujica um dos maiores cineastas do Brasil. Então, os Gazela, mesmo Glauber, Leon Rieschmann, que eu acho um gênio. Todos começaram a conviver muito com o Mujica. e influenciado muito por essa convivência, ele fez esse filme que foi totalmente proibido. Durante 20 anos, esse filme desapareceu. Não era possível ser visto. Ele, obviamente, ficou totalmente endividado e foi para a Pona Chanchada depois disso. Tipo, não vou fazer arte. Não dá. Não dá para fazer arte. Ele ficou muito mal com isso. e o filme depois restreou com outro nome. Não lembro se o primeiro nome foi Despertar da Besta ou se foi Despertar da Besta ou eu falei, né? Bom, tem dois nomes. Ah, Ritual dos Sádicos. Não lembro qual dos dois que foi o primeiro. E aí ele restreou. E é um filme de arte mais bonito do Brasil. Então, tudo isso faz parte do Mujica. E é isso. A gente está no Space. Está indo bem. Apesar do Cabo ser sempre com muito, tem muita competição no Cabo. Não é a TV aberta que todo mundo tem. Mas eu sinto que a série existe. As pessoas falam comigo sobre isso. E os fãs estão muito fãs. As pessoas comentam o tempo todo o que vai acontecer no próximo. Meu Deus. E o que é mais lindo disso tudo é que o Mujica está velhinho, está doente e está vendo. E está gostando. Ah, é bom. É, está gostando. O único comentário, o único senão que ele fez foi o ator é muito bom, mas ele era mais bonito. Você sabe que ele deu algumas unhas dele que cortou porque tinha aquela linha. Cortou no Gugu uma vez. Não, foi no Faustão. No Faustão? Ele deu para o Faustão uma caixa de unhas. De unha. Você vê aqui o absurdo humano. É uma coisa absurda. Olha, gente, se deixar, eu ficaria aqui dias, 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 horas. Eu queria amanhã entrevistar ele de novo, domingo, segunda, terça, mas não pode, então eu vou ter que... Quando a gente reestrar a peça ano que vem, a gente fala de novo. Pode. Olha, ele, a assessora dele está aqui. A gente está gravando. Ele está... Porque, gente, esse menino é demais. Fala sério, não tem nem palavras para agradecer. Pelo amor de Deus. Venham assistir. Que é demais. Eu não vou ficar falando porque vai aparecer que é porque eu estou aqui do lado dele, mas enfim. Ó, obrigadíssimo por tudo. Que bom que você curtiu. Saúde, viu? Amém. Para você. Amém nós todos. Vamos sempre na torcida. Obrigado, tá, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.